Enfim, o processo de fazer canções vem de um sentimento muito especial do gostar. Gostar das coisas, do fato, da natureza, das pessoas, do motivo. Então o motivo está ali. Esse motivo, um belo dia, lhe provoca aquele tipo de olhar com aqueles olhos que eu falei. E esses olhos vão ver a canção. O Viva Caymmi é um espetáculo idealizado, focando a obra de Dorival Caymmi, meu pai. E é uma obra incrível, um repertório pequeno, aproximadamente 120 músicas, mas de uma intensidade muito grande. Pode-se dizer que não dá para jogar nenhuma fora, nenhuma má música. Então, para mim, é um prazer redobrado trabalhar com esse repertório de meu pai. E também participar juntamente com o Nilson Raman, um dos idealizadores do espetáculo. E o Flávio Mendes também, que é meu maestro, meu querido maestro. Então a gente tem uma troca muito boa no palco. E ele rola com muito humor também, muito boa música, que é um espetáculo difícil, porque a intensidade de interpretação é muito grande. A gente tem um nível de concentração muito grande. E a gente vai levando, o público vê, ouve a cronologia da história de Caymmi, de todas as fases da música. E também ri muito, porque eu conto os lados que ninguém sabe, o lado B. Esse ano, completam 105 anos de nascimento de Dorival Caymmi. Por isso, o nosso projeto de levar para todo o Brasil a relevância da sua obra, a relevância da sua história, e como ela foi pilar para muitas coisas da música brasileira. O espetáculo Viva Caymmi é um espetáculo que a gente leva a diversão, mas também leva muita história do Brasil. Como o Dorival Caymmi atravessou todo o século XX, a gente consegue contar, no paralelo das histórias do Caymmi, a história do Brasil e a história da música popular brasileira. Dorival Caymmi é um artista ímpar, acho que o único na história da música brasileira. É um gênio, gênio da raça, como dizia Tom Jobim. Um compositor que inventou um estilo na música, é muito raro isso. Ele criou as canções praeiras. Nesse espetáculo Viva Caymmi, a gente apresenta também outras vertentes da obra do Caymmi. Além das canções praeiras, tem os sambas mexidinhos e tem os sambas canções da fase urbana dele no Rio de Janeiro. O show tem músicas maravilhosas, especialmente algumas canções que eu gosto de interpretar e que aprofundo muito, tipo Nem Eu, que é uma questão da fase, uma canção da fase urbana do meu pai. Marina também é uma canção lindíssima. E tem os sambas também que eu gosto muito, aquele samba da Bahia mexidinho, todo swingado. E é um prazer muito grande, a gente se diverte muito. Quando eu me divirto no palco, eu acho que tenho certeza que o público está se divertindo também. Esse espetáculo, quando nós começamos a fazer, e o Flávio, era pra Bibi Ferreira, nós trabalhamos muitos anos com a Bibi. Quando a Bibi resolveu parar, ela me chamou e falou, chama o Danilo, esse espetáculo foi feito pra ele. E foi o que nós fizemos, ligamos, convidamos o Danilo, imediatamente ele aceitou. Nós estamos há um ano viajando pelo Brasil, com vários tipos de plateias diferentes, vários tipos de teatros diferentes. E o que é gostoso é que a gente consegue levar a nossa mensagem, a gente consegue divertir a plateia, a gente consegue levar muita música popular brasileira de qualidade. Isso que é legal, a gente poder fazer um espetáculo onde as pessoas saem muito felizes do que assistiram. Mergulhar no Universo KM foi muito agradável, porque é um material muito rico musicalmente. Eu já trabalho com o Danilo há mais ou menos uns 10 anos, então algumas das músicas a gente já tocava juntos. Mas outras a gente foi descobrindo para esse espetáculo, como encaixar essas novas músicas nesse espetáculo. Pro Danilo também foi interessante ele começar a interpretar músicas que ele não costuma interpretar normalmente. E para mim, como arranjador, foi um banquete ter tantas músicas boas para trabalhar. No Viva KM a gente também passa por um momento da vida dele muito importante, que é a relação dele com a Carmen Miranda. Praticamente ele moldou essa baiana que fez tanto sucesso no mundo inteiro, e com a música O Que É Que A Baiana Tem. Então a gente faz aqui também, conta as histórias desse encontro de Caymmi com o Carmem Miranda, assim como outros também. Musicalmente o Caymmi sempre procurou a simplicidade na música. E não dá para confundir com uma música simplória. Uma música simples é uma música muito difícil de fazer. Ele costumava dizer que ele queria ser um compositor como de ciranda-cirandinha, de alguma coisa que se perdesse no povo, como se do povo sempre estivesse vindo. Outra coisa bastante interessante quando eu termino o espetáculo é o público falar, eu não sabia que eu sabia tanto Caymmi de cor. Porque quando a gente vem com repertório, as pessoas percebem que, ah, isso também é Caymmi, isso também é Caymmi. E percebem a genialidade desse músico, o brilhantismo desse músico, que são 120 músicas, mas 120 pérolas da música brasileira. Caymmi tem um dado também que é muito interessante, é o violão dele, é um violão muito próprio. Um violão que ele toca, a mão direita dele é uma mão única, assim, ninguém consegue. O Danilo conta que uma vez, na casa dele, se reuniam Baden Powell, Edu Lobo, Dori Caymmi, grandes violonistas, e que ninguém conseguia reproduzir exatamente a batida do Dorival. No show, eu como violonista, eu também não consigo repetir exatamente a batida do Dorival. Algumas vezes eu tento chegar um pouquinho perto. Mas é muito interessante como o violão do Caymmi influenciou, por exemplo, o violão do João Gilberto. Um violão muito moderno, que modernizou o violão brasileiro. E todo mundo que veio depois bebeu na fonte do João Gilberto, que bebeu na fonte do Caymmi. É muito interessante pensar que o Caymmi não tem seguidores e não teve grandes influências. É realmente um gênio. Nós, da família Caymmi, eu, Nana e Dori, a gente tem uma influência, eu não poderia passar para esse espetáculo sem citar minha mãe, influência na interpretação de Estela Caymmi, que era uma grande cantora. E a gente tem um pouquinho dela. Eu acho que ela chegou a influenciar até meu pai mesmo, nessa área de música. Uma pena que desistiu tão cedo da profissão. Eu fico contando as histórias em ordem cronológica. Aí, quando eu passo a música para o Danilo, aí tem um papo do maestro com o Danilo. E aí vem o lado B, que é o lado que só um filho pode falar das histórias mais particulares e engraçadas que ele lembra com o pai. O ateliê dele era um quarto, ele pintando, dava para a área interna do edifício, que é a nossa vizinha, a dona Sinira. E a dona Sinira virou para ele, senhor Caymmi, que música bonitinha o senhor está cantando. Não dá pé de trocar a Nália por Sinira? Sempre que a gente termina o espetáculo, a gente vai encontrar o público e a gente tem esse tete-a-tete com o público. Isso é muito legal. Eles falarem como eles gostam que a gente conte as histórias, como eles ficam interessados no que a gente está contando nos bastidores. Sim, eu me considero como um intérprete, diferente, a meu ver, de ser um cantor. Porque o intérprete, eu acho que é uma característica também da minha família, se aprofunda muito, demais, nas canções. E é isso que eu busco sempre, tanto nas gravações como nos espetáculos também. E é o que acontece aqui no Viva Caymmi, que tudo é interpretado com muita intensidade, com muito vigor e muita concentração. Então, para quem gosta de música, de boa música, vocês vão encontrar aqui com a gente. E mesmo assim, por onde for, quero ser seu pai. Já me fiz a guerra, me leva a ver. Já me fiz a guerra, me leva a ver. Já me fiz a guerra, me leva a ver. Já me fiz a guerra, me leva a ver.